E aí pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Teclas Ideias Dessa vez com o último vídeo aqui da Love of My Life Eu separei esse último vídeo para os últimos detalhes, últimas dicas, últimos acordes aqui As últimas estruturas da música, né? Porque o vídeo de ontem já ficou enorme, grande pra caramba e tal Ficou um vídeo de 18 minutos, um dos mais técnicos aqui do Teclas Ideias até hoje Então eu preferi deixar esses 48 minutos do segundo tempo para um quarto vídeo, tá? Até para deixar os últimos detalhes e vamos lá, tá bom? Então, pegando da última parte do vídeo de ontem, a gente estava aqui no E aí entrava nesse som menor Fá, articula, 3, 4, aí a linha vai ver se dó com baixo em Mi Dois, três, quatro, seis, sete, oito Aí entrava como se fosse o refrão de novo Aí nesse Fá ele faz uma filula um pouco maior É um trecho instrumental para cair no Ré menor de novo aqui Então ele faz Fó, aí entra o Fá É um arpejo, na verdade ele é um arpejo Eu estava só pegando várias inversões diferentes do mesmo Fó maior Para seguir, né? Aí depois Aí vem para o Sol menor Na versão original ele faz só um Fá seco para eu encerrar, né? Então ele está aqui no Sol menor Sol, Sol menor Si bemol com sexta Fá Ele encerra nesse Fá aqui Só que aí tem aquela datação da arpa que você pode aproveitar e fazer, né? Pode encerrar com um Fá maior aqui em cima, né? Acho que nem dá para encerrar, dá para ver ainda Mas enfim Então, para encerrar, a gente repete o refrão, né? 3, 2, 3 3, 2, 3, 5 3, 2, 3 3, 3, 1 4, 2, 3, 1 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 2 E aí, aqui, ele encerra com esses últimos acordes, que são todos acordes que a gente já tinha trabalhado antes, né? Então, a explicação final da coisa é basicamente essa. Um videozinho mais curto, só pra gente finalizar os últimos detalhes mesmo, tá bom? Então, Teclas Ideias fica por aqui com essa música, beleza? Então, se alguém tiver mais alguma dúvida e tal, é só deixar nos comentários. Se você curtiu essa sequência de vídeos aí da Love of My Life, curta, manda pros seus amigos aí, quem tiver estudando piano, teclado, quem gostar dessa música, manda essa explicação, que eu acho que vai ser bem legal pra todos eles, beleza? E não deixe de se inscrever aqui no canal também, Teclas Ideias tá vindo com vídeos toda semana aí, a respeito de tutoriais em cima de músicas que a galera gosta bastante aí, que a galera costuma me pedir bastante. Então, vou continuar seguindo com esses conteúdos, tá? Então, fica ligado aí no canal, que vai vir bastante novidade. E como eu sempre falo nessas horas, não deixe de baixar aí o e-book com 76 dicas do Teclas Ideias, tem bastante coisa legal aí. Eu sempre comento em todos os vídeos sobre isso, pra você sempre ficar esperto aí. Dá uma olhadinha no link que tá na descrição. Eu vou mandar esse material pra você por e-mail, tá bom? Segue as instruções lá, que a gente conversa. Eu mando esse material e é isso aí, beleza? Então, Teclas Ideias fica por aqui. Próximos vídeos, próximas músicas, fica na guarda aí que vai vir bastante coisa boa, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.